Quarta e sexta, capoeira. E terça e quinta, maculelê. Das sete às nove da noite. É um trabalho social. Alguém quiser treinar com a gente, será bem-vindo lá, viu? Maculelê é valente e é guerreiro Veio da mata pra lutar nesse terreiro Maculelê é valente e é guerreiro Veio da mata pra lutar nesse terreiro O boa noite pra quem é de boa noite O bom dia pra quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção Maculelê é o rei da valentia O boa noite pra quem é de boa noite O bom dia pra quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção Maculelê é o rei da valentia O bom dia, o bom dia A benção, meu papai, a bemção Não dá pra votar. 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 Eu só entro na roda gigante. Não dá pra votar. Não dá pra votar. Eu só entro. Não dá pra votar.